Neste sábado também tem evento acontecendo em Parnaíba. Você é de Parnaíba, região? Olha só essa informação. Parnaíba é a primeira cidade a receber o Caravana da Cidadania. O evento acontece neste sábado, dia 24. Leva serviços assistenciais, como orientações de saúde, serviços do EMOP, do CINE, corte de cabelo, emissão da carteira do autista, passe livre. Tem uma série de outros serviços sendo prestados e a gente vai entender um pouco mais agora. Aqui direto da Praça do Bua Esperança, na cidade de Parnaíba, que eu trago informações da primeira Caravana da Cidadania, que começa percorrendo Piauí, mas começa aqui pelo município de Parnaíba. Será aqui nessa praça, no conjunto Bua Esperança, um próximo à Prefeitura da cidade, que esse serviço será ofertado no sábado, a partir das nove da manhã e de forma gratuita. É um projeto que ele visa descentralizar, tirar de dentro das salas e levar direto para a comunidade, esse contato direto, ofertando esses serviços essenciais. A respeito desse assunto, eu conversei com a Juliana Amaral, ela que é coordenadora do Espaço Cidadania aqui no município de Parnaíba. O dia será sábado agora, dia 24 de agosto, de nove às quinze horas, no conjunto Bua Esperança 1, e serão ofertados vários serviços, orientações de saúde, ações do EMOP, a carteira da emissão do passe livre, do autista, a carteira de identidade nacional, além de ações da regularização fundiária, que é o ProUrbe, e terá também pinturas de rosto, brincadeiras para as crianças que lá estiverem. São serviços essenciais e importantes, então é importante se frisar esse objetivo. A Secretaria tem esse interesse, de levar esses serviços essenciais, de tirar das salas e dos órgãos, e levar cada vez mais próximo à população. E eu venho aqui fazer um convite a toda a população, para que esteja com a gente no sábado, a partir das nove horas, lá vai ser até às quinze, nós vamos oferecer vários serviços, e a gente conta com todo mundo lá, porque são serviços essenciais, importantes, que vão ser levados à população. Então a gente está lá à espera de vocês.